E aí galera, bem-vindo pra vocês aí mais um react ao vivo, esse react aqui é de um vídeo né, que saiu no canal um gamer aleatório, que é coisas que aconteceram na live do Chevy né, a gente já reagiu um outro vídeo no canal do gamer aleatório que foi do coisas que aconteceram na live do Jux né, do Jux já foi aí no canal, agora vamos reagir isso aqui que é do Chevy ok, do canal um gamer aleatório, como eu falei isso é um react ao vivo então tem a Galerinha do chat que está aqui também ó, que está participando, também vai dar a sua opinião no final do vídeo, o que eles acharam desse vídeo aqui né, se eles acharam engraçado, qualquer coisa, eles vão dar a opinião deles também, beleza, se você também quer participar né, dessas reações ao vivo, basta você entrar na parte da tarde que é realmente nesse horário que eu faço essas gravações ok, você que está vendo gravado beleza, essa reação aqui ao vivo beleza, então vamos lá, vamos voltar aqui pra telinha ok, então vamos lá, vamos ver então esse vídeo aqui do um gamer aleatório, coisas que aconteceram na live do Chevy ok, vamos lá, vamos reagir, play, vamos lá, anões bombados, que isso, imagens, pegou pesado e mostrou Chevy, coisas que aconteceram na live do Chevy, vamos lá, skill apurada ok, tentar cair aqui em cima hein, é que só os profissionais conseguem, toda vida que eu falo isso eu não consigo, só os profissionais conseguem, como sou profissional, ele é profissional, caiu bem, olha a He, nice He, nice He, boa boa boa, boa He, Chevy, boa He, mano, boa, nice He, sustos, He,sun senses,元이라 muita tentando. É muito bom. итиira vêio, é que tiro, väio, muito bom Is dessaушка Oh! O outra atrás alli, óh! ove Monstro . POLABLoss POLABLoss que é isso? Satanais, HC CMMP4 PO curb PRE Ros humans ático POLABLoss Me t Onde tava na cara dele ele não percebeu, esse aí eu já vi também. Na cara dele ele não viu, velho. Tá tão concentrado no jogo, olha lá. Ele não viu do lado dele o PogChamp. Puta que pariu, mano. Tava jogando um jogo de terror ainda. Nossa, a cama. Esse eu nunca vi, velho. A cama caiu, velho. Imagina se cai na cabeça. Meu amigo. Para, viado. Caralho. Coloca o nome. É amanhã. Filho de rabariga. Cabrita, eu vou tirar seu moderador, porra. Caralho. Ele chega gritando, seu arrombado. É amanhã. Chefe, na moral, não sou hater, mas tua cabeça tá parecendo um ovo podre. Parece que tá com microcefalia, parece um kinder ovo de dois quilos, parece a careca TV bombada. A careca TV bombada, é pesado. Parece um caixa d'água VLW, era só isso. Tá bom. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Caralho, mano. Tamo junto, brother. Obrigado por esse carinho, esse carinho que me faz todo dia acordar cedo, velho. E trabalhar. Obrigado, filho de rapariga trepeira, chocadeira do caralho, arrombado. Filho de chocadeira, filho de menina, tem boca podre. Tama de um prequito de gia, arrombado, da boca de pelo. Chupa o pingolo da estrela. 32 barra doce do caralho, vai tomar no cu, sua buceta do caralho, seu arrombado. Filho de guaxinim, podre, arrombado. Tá bom, desabafei. Em idiomas estrangeiros, meu Deus. Vai ele falar inglês, mano, isso é muito bom. E a joia, fala inglês, é isso. E o front, e o front, 2 pessoas, 1 car, 1 raio, tá bom? Car, é... Car, e o front, me... Up, dead, up, car. Front, more my god, e o cego, filho da puta. E o front, porra. Vai tomar no cu, porra. Carai, tu é cego, miséria. Tá lá, tá aí, aí, isso. Não te mentir. Não te mentir, mano. Não te mentir. Eu... Eh... Boyfriend. E Jumpa City. E... 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 E aí, next week, Go, Natal City, and Jumpa Storm, alright? Eu... 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 eu vou... e... e... 5 minutos a 0, 1 hora de minuto, e o máximo, e... 2 horas e 27 minutos? Oh meu Deus! Eu não sei... E eu, e... eu, e dois atletas, e... e a competição Arnold Classic, e... e... pass... livre, não... bui pass... e treinando, 1 dia. Eu e meu amigo... nossa mano, eu sou muito reivindicível. Eu e você, e... não, dois, treinando, treinando. 1 treinando. Sim, e pass livre, 1, pass livre... 1 treinando. Ah... Ele estourou para o raio, treinando, é fazer o... Olha, apostou, paguei. Tomara que não vire outra de copas, pronto. A probabilidade de eu estar ganhando essa mão aqui é de 95%. Ele não está ganhando de jeito nenhum essa mão. Entendeu? Deu win. Deu win. Vai pagar. Ó, ele está ganhando, ele tem duas cartas. Perdeu. Pra você ver como esse jogo eu tenho tanto e porra! Perdeu, perdeu tudo no poker. Puxa, esse era o jardim, mano. Até é antigo, hein mano. Quando eu morava na casa do pai dele ainda. O que é pra aí, pô? Tá jogada. É, velho? Vontade! Vontade! Vontade de chupar! Vontade de chupar! A sua cabeça aí, ó. Puxa! Cabeça de rolar! Vontade de chupar! A sua cabeça aí, ó. Cabeça de rolar! Que isso, mano? Caralho, ficou com uma mão boa. Mão boa, mas... É a mão... Mano, você tenta meu cu no seu pau. Ô, caralho, o que é que eu falei? Juntou meu cu no seu pau? Ixi! Nada do erro, mano. Nada do erro, mano. A sequência do... Do negócio. Quem coloca a mão no WhatsApp, amor? Morreu? Ei! Que isso? Tretas. Começou a tetas, mano. Fala baixa. Ah, é verdade. Fala baixa. Ah, é verdade. Fala um pouquinho mais baixa, mano. Ah, não vou falar baixa, não, cara. Muito óbvio. Fala baixa aí. É mesmo? Fala baixa aí. Não, eu tô treinando. Eu posso saber o que eu quiser. É, eu tô treinando. Tem ninguém gritando, obrigado. Tem uma jeito de treinar, mano. Ah, demorou, mano. É. Poxa! Com certeza de chupar. Você tá mais jeito de treinar, cara? Ih, tu cozinho! Vai castar. Vai castar. Vai castar. Vai castar. Vai castar. Vai castar. Ó, essa danada caçada, ele empinou o peitinho, assim, pra pagar. Que engraçado. Mas tu faz. Como é? Você não sei, não. E com o tempo, você vê se deu certo. Não pode gravar. E com o tempo, você vê se dá certo ou não. Tô gravando aqui, por favor. Então vem aqui pegar a câmera. Então pronto. Então você começa pro hobby. Vou. Então vem aqui pegar a câmera, não. Então pronto. Meu irmão não assistiu você, mas me pediu pra você falar mais baixo. Fala mais baixo o caralho, porra. É, sabe seu sonho. Nada, né? Ah, é muito bom. Deixa eu ver aqui pegar a câmera, porra. Um salve a quem não canta, que eu te ganho ver com o filho da puta. Que vai chacar a puta, vem na cara, me escuta. Muda a fala do temido, que se for do mundo. Anda mais o mundo que me falta, vem fazer. Eu com a rapa, cantei, eu sou o mundo do salve. Vem, já tá aquele maluqueiro que canta muito. Com a vontade de ser pudeu. Um mundo manchou melhor. Na verdade, quem se apegar a diferença e rudo, ó. A novela é a vida louca, a vida curta muito louca. A vida curta muito louca. Tenta rasgar essa camisa, é muito engraçado. A camisa é boa, não dá. A camisa forte do caralho. Não rasga não, desiste. A camisa é boa, mano. Não conseguiu rasgar. Muito lag! Vai tomar no pulo, pula! Esse aí foi no começo do canal dele, mano. Ele cresceu muito com isso, é muito engraçado. Mas ele é bom pra caralho, esse aí, né? Mas ele cresceu muito com o Zend no começo. Ah, pra mim ele é muito engraçado. Aí ele já tá no mais novo, mais recente. Mas ele continua com o Zend. Filho de rapariga, grátis nojento! Porra! Caraca, vida! Eu vou chegar lá, eu vou me ajudar! Meu Deus do céu, eu tô passando mal aqui, velho. Pô, esse aqui acho que é a reação que eu mais tenho risada da minha vida, velho. Opa! Opa! Mais dezoito! Tô sarrando em você, meu. Ó, esse aí ele quebrou o monitor, mano, do cabrito, velho. Puta! Ele tava dançando na cara do cabrito e quebrou o monitor, velho, dançando. Meu Deus! Esse aí eu lembro. Vai ter que pagar outro monitor. Ah, ele pagou, obviamente, mas bem grande. Mas como quebrou o monitor? GG monitor. Confiança. Eu vou lá matar os dois, pra contar mais duas kills. Quer ver eu morrer, velho? Vai morrer. Ah, esse eu lembro. Só faltavam os dois, os dois estavam presos ali embaixo. Ele quis me matar, olha lá. Perdeu o jogo. Era pra ter ganhado. Os caras estavam presos lá embaixo. Perdeu, ficou em segundo. Era pra ter ficado em primeiro. Os caras estavam presos lá embaixo. Plays. Agora é as plays dele. Agora é as jogadas do chefe. Uma bala só ali mata, velho. Matou. Ele só tinha uma bala, velho. Uma bala, prestou. É joia. E não, não, não. Não, não. Se não, não é o pé. Não, não. Não, não. Não. Penta kill, porra. Penta kill não é oficial. Mas foi. Penta kill, porra. Caralho. Penta kill, meu primeiro. Penta kill, cara. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e também se inscreva no canal. Muito bom Like o vídeo Muito bom velho Puta que pô Eu chorei demais nesse vídeo Beleza vamos voltar aqui Eu vou pôr aqui Até isso galera Esse foi o vídeo do game aleatório do Chevy Eu curti realmente Acho que esse aqui é o vídeo que eu mais De reações do canal inteiro Acho que esse aqui foi o vídeo que eu mais dei risada De react aqui do canal O Chevy é um cara que eu já sigo muito tempo Na Twitch já É um filme que eu sigo muito tempo Eu sigo desde o começo quando ele morava lá com a mãe dele Já que ele já fazia a live lá Eu já achei da hora pra caramba Eu choro muito com ele Eu lembro que ele streamava até H1Z1 Quando ele começou com H1Z1 se não me engano Não sei Eu lembro que eu conheci quando ele streamava H1Z1 Não sei se foi o primeiro jogo que ele começou a streamar Mas é muito bom velho E vamos ver a opinião da galera aí do chat O que vocês acharam desse vídeo aí do Chevy Feito pelo game aleatório pegando a compilação dele mano Vamos ver aí A Anny falou Topster Zorakum Wow Gabriel Trevisan Muito bom A Dani Zinha Falou ficou engraçado Gabriel Moreira falou Esse ficou muito, muito, muito bom Ficou muito engraçado mesmo mano Eu curti pra caramba esse vídeo aqui mano Foi um dos vídeos que eu mais dei risada eu acho Já de reagir aqui no canal Foi um dos vídeos que eu dei mais risada velho Muito bom mesmo velho Foi muito bom É... O Zorakum falando bom compilado sim mano Mano... O Chevy tem uns compilados muito engraçados velho Isso é louco é muito engraçado mesmo mano Mas vamos voltar aqui pra telinha Então é isso galera Eu espero que vocês tenham curtido a minha reação aí Se vocês curtiram deixa seu like aí beleza Se inscreva aqui embaixo no canal se vocês não são inscritos Ative o sininho pra receber notificações dos próximos Reacts E também segue nas redes sociais Facebook e Twitter lá Eu sempre notifico quando tem vídeo novo Live e aviso você fica por dentro aí do canal beleza? Então é isso galera Valeu falou e até o próximo Reacts ao vivo Fui! 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 Fui!